Então, se tem alguma coisa aqui escrito, deve ter uma placa escutada com alguma coisa aqui, mas não tem. Então, os moradores dessa região aqui, o prefeito Rafael Vieca, que enviou o Rafael, foi feito, como pode ver, embaixo lá, tem o acesso de concreto para ecoar o rio e seguir o seu fluxo natural. Mas o serviço está incompleto aqui no Tingui. Então, é necessário a continuação desse corredor para o rio fluir e não inundar mais as residências. Depois, onde há as canaletas fluviais, o rio transborda, assim, vai embora. Agora, como você pode ver aqui, acabou. A obra está incompleta e, onde está incompleto, invade as casas, as moradias das pessoas. Então, o prefeito Rafael Vieca necessita de sua ajuda a trazer conforto para os moradores. E, na época de chuva forte, esse rio, porque parece mais calmo, transborda, pois vem cabra d'água de chuva, que traz infelicidade de transbordamento nas casas. Não vou mostrar os imóveis, porque é complicado, é complicado. Está bem com o senhor? Eu estou fazendo uns vídeos aqui para mandar para o prefeito. Agradeço muito a iniciativa que eu aí, sabe? Ah, sim. Nós estamos na luta aí, sabe, com a profissão, já faz um tempo. Eu conversei com uma mocinha que mora ali. Tem um projeto aí, nós temos um projeto já aí, sabe? Sim. Para fazer a obra. Está na lei orçamentária do ano que vem, né? Ano que vem, né? Ah, sim, desculpe. E aí, só que a gente não sabe se vai sair ou não, né? Eu estou filmando, eu vou pôr no meu canal. O meu canal do YouTube é Rafael Crispim Bezerra. Daí, depois eu vou montar um ofício dessa rua para voltar para a implementação antipó, que eu já tirei de foto. Eu peguei o número da sua casa aqui. E depois eu mando para o vereador Beto Moraes, que tem me ajudado muito. E quando eu moro aqui, eu moro lá na Vila Nova Esperança, de conjunto. E lá eu já está quase que concluídas as obras. Falta algumas coisas poucas. E quando não acaba as coisas para lá, eu pulo por outros locais. Então, e assim vai a alegria de Deus, né? E aqui, tem um vereador que nos ajudou aí, participou com a gente, esteve aqui logo após as enchentes que deu aqui. Sim, ela falou para mim que enche aqui. O Bruno, Bruno Pissuti. Pissuti. É, eu conheço, é de fina. Entendeu? Muito bom. Ele estava empenhado com a gente para ajudar a gente, sabe? Sim. E ainda está. Olha Deus. Ele me liga para ver como é que está aí, né? Só que agora, o pessoal da prefeitura, ele tem falado lá com a Janaína, aquela pessoa do Janaína ali. Ah, a Janaína Lopes de Quiro, da Reginaldo Boa Vista. E tem que esperar, não tem condição, não tem jeito. Bom, o que nós precisávamos realmente aqui, pelo menos nesse trecho aqui, de imediato, era a dragagem. Dragagem. Era a dragagem. Porque está formando milha, viu? Está assoreado, ele estreitou. Você pode ver lá. Legal. Então, ele é uma ilha, então. Está criando uma ilha ali, tanto é, de vida, tanto é o assoreamento grande, né? Nossa. Daquela parte de lá, ó, encalhou um monte de terra, ele era mais largo lá. Dragagem. Que beleza, tá bom. Aqui tem a virosão, aqui tinha árvores gigantes, aqui foi tudo embora, caiu tudo. Creto. Nossa, impressionante. Nossa. Eu estou morrendo aqui há 12 anos. Caramba. Já peguei aqui umas 12 enchendo. Misericórdia. Gigante esse aqui, tá bom. Nossa, beleza, tá bom. Não, eu vou ajudar sim, cara. Olha, a gente limpa aqui, ó, por exemplo, onde está aquela terra? A terra é minha. Sim. Eu estou puxando a terra lá para o fundo da casa. Eu estou sempre limpando aqui, ó. Vigantes que não ajudam muito, sabe? Sim. Eu sei, Pia, eu sei. Eu... Fica aí encalhado, a prefeitura vem e vem pegar depois de muito tempo que fica aí. Nossa. Uma situação assim meio lastimável, né? Sim. Não é assim, mas na verdade, o que eles colocam não é no entopo do rio. Ok. Eu já vi gente, pessoas falando aí, que o que está entupindo os rios é lixo. Lixo? Não é lixo. Eu moro aqui na frente do rio, eu sei que não é lixo. Com certeza. O que está entupindo os rios, que está ocasionando as enchentes, é a falta de dragagens nos rios. Dragagem. A falta de dragagens e gargalos, que nós temos no rio. Gargalos. E tem alguns gargalos aí. Aquela árvore é um gargalo. Essa ponte aqui é um gargalo. Essa ponte aqui é um gargalo. Lá na frente, na desembocadura do rio, no outro rio, é outro gargalo, porque ele é muito estreito lá. Esse rio aqui, sabe o nome? Abacaxirimirimirim. Abacaxirimirimirim. Ah, legal. Então, assim, a gente está correndo atrás, mas a prefeitura realmente deixa muito a desejar. A realidade, a gente sabe, né? Obras desse tipo aqui não dão muito voto. O que dá voto é a falta, os buracos, entendeu? Eu trabalho de segurança na Assembleia Diretiva do Praná, com os deputados. E na minha folha eu faço serviço voluntário. É meu hobby. Oh, bacana. Isso me relaxa ajudando o próximo, né? Mas eu vou... Que legal. Eu vou tentar, cara. Eu vou empurrar esses negócios aí. É que eu coloco na minha rede. Minha rede é meio internacional, porque em 99 eu joguei vôleibol pelo Brasil, né? Eu peguei amizade com algumas pessoas, que hoje estão no país, no governo. Então, em nome de Jesus, pelo menos o nosso esforço, né? A gente vai fazer. É a nossa parte, eu não tenho o que fazer, né? Aqui, realmente, tá complicado, sabe? Um problema que vem há muitos anos. E eu não sei. É porque assim, é... Eu sei que talvez não seja um vinho de voto muito expressivo, talvez. Mas nessa rua aqui, nessa rua da direita, ela é toda atingida. A água pega a essa altura aqui, ó. Nossa, cara. O cara pega a essa altura aqui, ó. Pegou a vez passada. Misericórdia. No começo do ano passado, que deu uma enchente grande. Na galera, tudo faz um dilúvio também, né? Mas... Sim. Pegou essa altura aqui, ó. Nunca havia pegado aqui. Eu tenho aqui água com um bico. Misericórdia. Chegou na base da lixeira. Bem na base, embaixo da lixeira ali, ó. Dessa lixeira ali. Misericórdia. A água estava passando por cima daquela parede concreto, ó. Meu Deus do céu. Incrível. Nossa, eu vejo assim, passa muito... E assim, qualquer rua, qualquer chuvinha, tá saindo, a água tá saindo. Por isso que eu tô arregaçado o asfalto. A água leva. Mas beleza, desculpa o incômodo. Eu que agradeço, por dar uma força pra gente. Ah, sim. Vou tentar. Aí, se você quer entrar em contato aqui. Com o vereador lá com o Bruno, ele pode até te dar um... Eu passo tudo pro Beto Moraes. Eu peguei mais intimidade. Ele não nos ajudou muito aqui, entendeu? Não. Ele tá me ajudando muito lá onde eu moro. E... Ele é gente fina, cara. E com certeza eu vou dar uma força, cara. Eu trabalho não com o deputado Mauro Moraes, mas eu tô em comunicação com ele, né? E assim vai. Tem a energia ou se... Tem mais força, né? Com certeza, né? Então... Com o amor ao próximo. Valeu, obrigado. Valeu. Então... O senhor, onde o senhor estiver e que, onde o senhor puder, venha ajudar a região do abacaxiri que estão necessitados de ajuda. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.